Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como mudar o idioma e a legenda da Netflix na TV. E se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder uma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você. Eu estou aqui na Realme TV Stick e se você tiver interesse em adquirir a Google TV Realme TV Stick que eu estou deixando o link na descrição para você. Aí é o seguinte, para você fazer o ajuste, primeiramente, para você colocar a legenda, trocar a dublagem, primeiramente você tem que acessar aqui o aplicativo da Netflix. Se você ficar até o fim, vou mostrar para você também uma dica extra que é como deixar a interface também em português ou no seu idioma de preferência. Então, clicou em Netflix, você vai procurar o aplicativo, selecionar o aplicativo, selecionou, você vai aqui no seu perfil, digita a senha, o meu tem senha no PIN, tem PIN no perfil, na verdade. Se você tiver interesse em acessar e colocar a senha ou fazer algum ajuste na Netflix, vou deixar uma playlist para você com um monte de dica legal de como você pode fazer tudo aí que você quiser de configurações na Netflix. Aqui, uma vez que você tenha feito o login, você vai ser direcionado para a tela principal. A tela principal é essa aqui do início, que eu não estava nela, estou só te mostrando. E aí você vai ter acesso a várias possibilidades. Tem que te falar que o menu está aqui do lado esquerdo. Se você for tudo para a esquerda, você acessa o menu, para você fazer os filtros. Ah, mas eu quero trocar a legenda. Perfeito. Vou dar um cliquezinho aqui em um vídeo qualquer. Selecionei o vídeo, eu vou clicar em assistir. E aí eu vou pausar aqui para você. Pausei para não ter problema. Quando a gente clica em pausar, você pode ver que o cursor, olha, o cursor ativo aqui em despausar. Se você selecionar para cima, você pode marcar para assistir desde o início. E aqui você volta e sai desse vídeo. Mais abaixo, você tem português, inglês, português com legenda, outro. Clicou em outro. Aí você vai ter acesso aqui a legendas, essa parte de legenda. Se você está em português, talvez é melhor você deixar desligado. Você pode escolher inglês, pode escolher português. Ah, o vídeo aqui está... Eu quero ver em inglês e quero ver o que está falando. Então, inglês com legenda é inglês. Tem inglês, descrição do áudio, por exemplo. Então, assim, dou um passinho para trás, dou mais um passinho para trás. Tem outro caminho que você pode fazer essa mesma coisa, que é que quando você clicar, você entra aqui em um vídeo. Vou clicar em um vídeo aqui, qualquer que não seja um vídeo próprio deles ali. E aí, no caso, eu venho aqui. Clico para começar e pauso. Pausei. E aí, vou dar um passinho para trás também, só para te mostrar que na tela anterior, você tem essa opção. Está vendo aqui? Você tem a opção aqui, temporada, você escolhe. Mais episódios, títulos semelhantes, idioma e legenda. Se você clicar aqui, você também tem acesso à mesma coisa. É um outro lugar que você pode acessar. Então, vou dar um passo para trás aqui. Vou dar outro. E vou sair aqui, do lado. Você vai ver o cursor todo para o lado esquerdo. E for lá no meu avatar, está vendo aqui? Tiago Tutoriais. Dei um cliquezinho. Estou selecionando com o meu avatar aqui. Aí, eu posso escolher o avatar aqui. Na verdade, o perfil, né? O perfil que eu quiser aqui. E vou selecionar para baixo. Olha só. Marcou um símbolo do lápis, né? Vou clicar em editar. Posso trocar o nome, o ícone e o idioma. Só que aqui o idioma é de interface, está vendo? Se você for verificar, aqui eu posso colocar em português ou em inglês a interface. Se eu fizer um ajuste, por exemplo, aí aparece para mim tudo nesse idioma. Muda tudo para esse idioma. O idioma é muito louco, inclusive. Como é que vai fazer para voltar agora? Então, você clica em português. Vou dar uma dica para você que é a seguinte. Às vezes, está tudo em inglês para você e você não está entendendo. Só que vai aparecer como language. Está vendo aqui? Language. Então, passe para trás. Às vezes que você esteja no perfil, você vai dar um toque para baixo em editar. E você vai ter name, icon e language. Selecionou language. Depois que você alterar, vou alterar aqui, colocar em português. Vou selecionar o cursor. Ele vai estar aqui em concluído. Ok. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações. Eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Tiago e te vejo no próximo vídeo.